A sua amiga me falou Toda carente, linda e apaixonada, querendo me ver Amor, essa sua amiga mentira Quando disse que me viu Eu não vou mais pra curtiçã Ela se enganou, confundiu alguém comigo A roupa era igual cabelo parecido Eu não fui pra balada essa noite, não E se me viu mentiu E se tem foto é montagem Não fui pra zoeira Eu não gosto de sacanagem Se me viu mentiu E se tem foto é montagem Eu sou comprometido E não vou mais pra fuleiragem Amor, essa sua amiga mentira Quando disse que me viu Eu não vou mais pra curtiçã Ela se enganou, confundiu alguém comigo A roupa era igual cabelo parecido Eu não fui pra balada essa noite, não E se me viu mentiu E se tem foto é montagem Eu não fui pra zoeira Eu não gosto de sacanagem Se me viu mentiu E se tem foto é montagem Eu sou comprometido Eu sou comprometido E não vou mais pra fuleiragem Se me viu mentiu Se me viu mentiu Se tem foto é montagem Eu sou comprometido